Fala galera, uhuhu, yeah, uau, bem-vindo a mais um episódio do Ganhando a Vida Doidado. Seguinte, hoje a gente vai falar aquela coisa que provavelmente já aconteceu com você. E se não aconteceu, eu vou botar minha mão no fogo que vai acontecer. O que você faz quando a tua corretora sai do ar? Seus erros eram desgraçados! Isso aí, é isso que a gente vai falar hoje. Meu nome é Ricardo Brasil e esse aqui é o Ganhando a Vida Doidado, do canal de quem trabalha, não é você, é o seu dinheiro. Fala galera, uhuhu, seguinte, já ativa o sininho, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo e dá o seu like. Também não esquece de ir onde, 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 assinar o nosso Telegram, entrar no grupo do Telegram aqui. Seguinte galera, quero saber aqui, quem aqui já teve corretora fora do ar? Comenta aqui, eu já ou eu nunca? Hashtag eu já ou hashtag eu nunca? Deixa aqui nos comentários. Você já ficou com a corretora fora do ar? Já deu tela azul? Já deu tela azul pra você? Já deu tela azul pra você? Pra mim já deu. Várias vezes? Pô, antigamente era direto. Hoje em dia nem tanto. O que você faz pra resolver isso? É disso que a gente vai falar hoje aqui no Ganhando a Vida Doidado. O que você faz? Comenta aqui embaixo, o que tu faz pra evitar a tela azul da tua corretora? Tem corretora aí, ó. Aquele Guinho fala que é a corretora do buy and hold, né? Que tu compra e não consegue vender nunca. Tu compra e você não vende. Porque na hora que você vai vender, ela tá sempre fora do ar. A corretora limpinha. Limpinha. Depois dessa, não dá nem pra descobrir qual era. Mas enfim. Eu estou sentindo uma treta. Bem, seguinte, isso não acontece só na corretora limpinha, não. Isso acontece em várias corretoras, tá gente? Isso é normal. Assim, não deveria ser, mas é normal. Eu tô aqui há 15 anos nesse negócio. Já vi corretora, ó, sair do ar. Teve uma vez que a Interflow saiu do ar. Tipo, o negócio queimou. E aí não tinha gerador no prédio. Gerador no prédio. Aí acontece tudo de errado. Que desgraça. Misericórdia. Não era pra ter gerador no prédio. Acho que o gerador do prédio não liga. Aí o pessoal vai pra B3. A B3 tem uma sala de contingência, alguma coisa do tipo, de emergência. Se a corretora sai do ar literalmente, acabou a luz e tudo mais, ela pode sim, tá? Pra B3, pra atender telefone e tudo mais. Bem, primeira coisa pra você evitar qualquer problema quando a corretora sai do ar. É você ter o quê? Uma corretora backup. Vale a pena? Vale. Se você for trader, né? Se você for trader toda hora, não sei o que lá e tal. Vale a pena. Nem que tenha algum dinheirinho ali, alguma coisa ali. Você consegue... Você tá comprado aqui e aí você vende na outra, tá? Isso é alguma forma de você evitar um desastre maior, tá? Então, se você tem algum dinheiro ali e tal, você fala ali com quem tem que falar e você consegue vender, tá? Então, corretora backup é um ponto? É. Só que concordo com você. Ah, mas Ricardo, eu quero deixar meu dinheiro só numa corretora. Concordo, às vezes uma corretora backup é meio chato, porque é legal você ter tudo focado, às vezes, numa corretora só. Mas aí vai de cada um. Depende também do tamanho das suas operações. Às vezes você tá alavancado em 10 milhões numa e na outra você tem 100 mil reais. Não tem como você... Aí, meu amigo, não tem como você ter corretora backup, né? Aí o negócio realmente complica. Já começou a ficar complexo. Segunda coisa. A primeira coisa que tu faz é o quê? O quê? O quê? Se liga aí, bola de fogo. Alô? Primeira coisa. Tu liga pra tua corretora. De preferência, tu já grava. Já deixa um programinha aqui gravando tudo. A dica é essa. Tudo que tu fizer, saiu do ar, o problema não é seu. O problema é da corretora. Depois tu vai correr atrás. Mas a primeira coisa que tu faz, registre tudo. Mande e-mail pra corretora. Atendimento.com.br Já manda. Já manda. Está fora do ar. Quero vender a tal preço. Quero fazer isso. Quero fazer aquilo. Pá. Não espera acontecer. Porque depois que acontece, aí fica fácil, né? Tu fala que teria vendido na máxima. Aí tu vê o papel bateu 20,37. Aí tu vai me falar que teria vendido a 20,37. Aí também vem o negócio... Você tem que mandar ordem antes da coisa acontecer. Primeira coisa. Registra tudo. Vai no chat da corretora. Ah, não atendeu o telefone? Não atendeu o telefone? Guarda ali, pelo menos deixando... Ó. Já manda um e-mail, ó. Liguei tal hora. Não sei o que. Tudo mais. Tal, tal, tal. Ó. Quero fazer isso, isso, isso. Por favor, miséria. Não sei o que e tal. Ah, mas vamos cobrar a corretagem cheia. Não vamos cobrar a corretagem cheia, não, tá? Não vamos cobrar, não. Porque quando o problema é da corretora, quem paga a corretagem... Assim, ela vai te estornar. Isso é o de menos. Se preocupa em se salvar. Aí é um SOS. SOS. Bem, bem, bem. É um SOS. Se preocupa em se salvar. Depois tu vai correr atrás. A corretora vai ter que te estornar um valor se ela não vendeu e tudo mais. Se foi problema dela. Ela tem que te estornar, sim, um valor. E isso é uma falha da corretora. Tem muita gente que não sabe disso. Ah, mas foi pouquinho. Deixa pra lá. Deixa pra lá, não. Deixa pra lá, não. Corre atrás. Então, a primeira coisa que você faz, se você não tiver uma corretora backup, é... Liga pra corretora. Ninguém atendeu? Liga e já grava. Pede, ó. Fulano de tal. Já anota a hora. Pede protocolo. Às vezes, não dão protocolo. Pra quem não sabe, qualquer telefonema de corretora, por lei, tá, por regra de CVM, tem que ser gravado. Então, assim, só de você ligar, depois que você tiver que correr atrás, você vai falar, liguei tal hora, falei com tal pessoa e tudo mais. Isso já aconteceu comigo? Já. Algumas vezes, tá, gente? Veragem, às vezes tem que fazer por telefone, porque às vezes o sistema da corretora não deixa e tudo mais. Inclusive, aconteceu esse ano com 50 e poucos mil reais. Tinha gravado, liguei pra corretora, não sei o que lá e tal, e foi resolvido. Fala, me estornaram 56 mil reais, que eu passei alavancado, porque a mesa não me zerou. A mesa não me zerou, 56 mil reais. Tava lá gravadinho, não sei o que lá e tal. Demorou um tempinho, dois, três meses, mas a corretora foi lá, ó, e estornou o valor. Isso é o que deve acontecer. Então, primeira coisa, tu liga. Não deu certo a ligação? E-mail pra qualquer lugar. Atendimento, arroba, não sei o que lá. Tipo assim, já manda, tenta ver os e-mails da corretora. Chat. Já entra no chat e registra tudo, ó. A corretora caiu tal hora, não sei o que e tudo mais. Outra dica, tá? Às vezes acontece, é raro. Se a corretora cair mesmo, não dá certo. Mas, uma outra dica é, às vezes o home broker saiu do ar, mas o aplicativo da corretora tá funcionando. Aí tu vai no aplicativo, tenta dar ordem pelo aplicativo. Segunda opção, sistema. Você tem Thread, MetaTrader, ProfitChart, enfim, sei lá qual a plataforma que tu usa. Às vezes as plataformas pagas, por ter algum outro tipo de roteamento, enfim, o AMS e tudo mais. MetaTrader nem é pago. Thread também tem corretora, a modal, por exemplo, dá o Thread grátis aí, tá? O Thread também não é pago, na modal pelo menos. Muitas vezes a corretora sai do ar. E os outros sistemas dela, sem ser o home broker podrão, que eu falo que é o home broker do afegão médio, tá? Sem ser o home broker podrão. Então, plataformas .exe instaladas, às vezes estão funcionando. Aí você é só amiga de plataforma, tranquilo. Aí não teve problema. Tu vai lá pro MetaTrader, faz a tua venda. Tu vai lá no Profit, vai lá no Thread, vai lá e faz a tua venda, tá? Tem um monte de plataforma aí. Às vezes as plataformas não estão funcionando. Não tá funcionando, então já sabe. Ligou, ligou, não funcionou, chat. Mas grava tudo. Acabou. Gravou tudo, deixa tudo protocolado, fala, ó, quero isso, isso, isso. Na hora que você conseguir falar com a corretora, tu fala, ó, mandei e-mail tal hora. Não importa se eles receberam ou não. Tu mandou. Problema da corretora. O negócio é o seguinte. Problema da corretora. Como já falava o meu amigo Didi, ele fala que assim, o Didi é um pré-histórico, né? Ele nem sai mexendo no computador direito. Ele fala que quando ele quer zerar, a dica dele pra zerar. Tu liga pro teu, se tu tiver assessor ou corretora, liga e fala o seguinte, ó, qual o seu nome? Que horas, não sei o que lá e tal. O seguinte, zera tudo. E já desliga pro cara nem falar. Zera, você deu a ordem. Zera tudo. Não importa, tipo assim. Pra não dar margem pro cara falar, não sei, mas não sei o que. Não, não, não. Zera tudo. Se o cara não zerar em 5 minutos, não tá errado. Se ele zerar no horário nada a ver, não é problema ser. As dicas pra você fazer quando uma corretora sai do ar. Vamos lá. Primeira, você tem uma corretora backup. Segunda, você olha os seus sistemas. Outros sistemas. Vê se não tá funcionando no MetaTrader, se não tá em alguma outra plataforma, no aplicativo, a corretora não tá online. Várias vezes acontece isso. De uma parte fica fora e a outra parte, porque o roteamento é diferente, tá funcionando. Não tá. Terceira, você quer vender? Também tem isso. Você tem que querer vender. Às vezes você não quer fazer nada. Você deixa rodando. Mas assim, você tem uma estratégia ali que é pra vender, pra fazer não sei o que e tal. Já, print screen de tela. Print screen, print screen, print screen. Salva tudo. Print screen, faz um e-mail e manda pro atendimento arroba corretora.com.br. Depois você vai pegar isso. Se tu tem assessor, tu vai mandar pro teu assessor. Se tu tem o cara da mesa, tu vai mandar pro cara da mesa. Depois você vai pegar isso e mandar pra ouvidoria, pro compliance. Isso é de menos. A questão aqui é registra o que você faria. Eu faria, ó, queria vender a tal preço. Quero fazer isso. Quero fazer aquilo. E acabou. Pronto. Acabou a história aqui. Você produziu provas pra você depois entrar onde? Onde, onde, onde? Na BSM. Já tem episódio aqui. Se tiver qualquer problema, você tem o MRP, Mecanismo de Ressarcimento e Prejuízo, que ressarce o investidor. Acho que até 120 mil reais, se eu não me engano. Você vai ter o MRP, você vai poder provar ali pra MRP, se quiser, depois pra CVM, vai falar, ó, tá aqui, a corretora tava fora do ar, eu falei que iria vender a tal preço, que falei que iria fazer isso e a minha ordem não foi executada por uma falha da corretora. Ah, a corretora vai querer te entubar o prejuízo? Não existe. Se você tiver produzido essas provas, você vai chegar no atendimento da corretora. Se o atendimento não resolver, seria o atendimento. E o quarto passo, ouvidoria. Pega tudo que aprova, manda pra ouvidoria. Ouvidoria da corretora não resolveu, quinto passo, BSM. Sexto passo já seria, eu já prefiro direto pro sexto, já direto, tá? BSM, às vezes, não resolve. Sexto passo é, já vai pra justiça normal. Você entra na justiça e você vai ser ressarcido em dobro, porque se é uma falha, quem sabe aí, quem sabe o juridiquês, código do consumidor, sabe que você vai receber em dobro porque foi uma falha da corretora. Isso é até bom, né? Melhor do que render CDI, essa parada. Torce pra ter uma falha, ela não resolve, e tu cobre em dobro na justiça. Mas, em regra, com essas provas, a coisa se resolve. Ah, galera, é isso. É normal uma corretora sair do ar? É. Eu já vi várias vezes. Eu acho que eu não conheço nenhuma corretora que não tenha ficado fora do ar. Tem sido mais raro? Sim, tem sido mais raro. Mas, enfim, se você quer vender, você tem uma estratégia definida, você quer vender a tal preço, quer fazer não sei o que lá e tal, saiu do ar, já liga, não resolveu, ó, registra tudo. Print screen de tela, salva a tela com OBS, se tiver, já salva a tela ali, um videozinho, manda pra corretora, e, ó, problema deles. O problema não é assim. Bem, galera, fique com essa hoje. Isso é importante, a galera tá entrando aí na bolsa sem saber. Muita gente fala, ah, mas foi só mil reais, deixa quieto. Eu ouço muita gente falando isso, só 300 reais. Pô, 300 reais, mil reais é o seguinte, ó, me manda um direct aqui, ó, arroba Ricardo Brasil Lopes, que eu dou minha conta bancária pra você depositar 300 reais também, depositar mil reais. Só mil reais, só mil e quinhentos. Eu vejo uma galera falando isso, ah, mas foi só isso. Não, não foi só isso não. E a corretagem não tem que ser de mesa. A corretagem, a corretora tem que te ressarcir também. Bem, galera, é isso aí, e eu quero saber aqui, quem aqui já teve corretora fora do ar? Qual a sua corretora que já saiu do ar? Comenta aqui, comenta aqui, qual a sua corretora que saiu do ar? Sensacional. Isso vai dar uma boa treta. Mas é isso aí, galera, tamo junto. Não se esquece, ó, ativa o sininho, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo, e dê o seu like. Por hoje você já sabe, fregão, encerrado. Uhul, yeah! É a corretora buy and hold, rapaz, tu compra e não vende mais, porque o negócio está sempre fora do ar. Mas é o seguinte, isso não acontece só na... Não sei se eu vou falar que... Bem, bem, é o seguinte, isso não acontece só na corretora limpinha, não.